Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal de YouTube. Hoje foi um dia de caçada de componentes eletrônicos e acabei achando esse computador aqui, pessoal. Dá uma olhada aqui nele aqui, ele é um computador da IHP Pavilion, da ATI Randeon Express 100. Tá aqui a máquina que já chegou da sucata, vamos abrir a tampa aqui. Olha só, pessoal, dá uma olhada nessa máquina. Ela vem com um HD aqui de 160GB, o HD SATA, tá bom? Vem com um gravador ID, vem com uma fonte não especificada, provavelmente está no outro lado da especificação dessa fonte. Tá, provavelmente vou arrancar a etiqueta, não sei. Vem com uma placa de rede, tá? Tem um amiguinho aqui com nós aqui, ó. Olha aqui, ó. Aranha aqui, ó. Nosso amiguinho. Tá, provavelmente pode ser que ele não esteja só. Então, tá bem oxidado, tá bem sujo. Pode ver que tem até um parafuso ferrujado lá no canto. Bom, eu vou fazer uma limpeza nessa máquina aqui, pessoal, e a gente já volta pra nós testar, pra ver se realmente essa máquina tá ou não funcionando, tá bom? Bom, pessoal, vai ser uma limpeza bem, bem limpado mesmo, tá? E a gente vai testar essa máquina aqui, ó, tá? Beleza, pessoal? A gente já volta aqui e a gente continua no próximo vídeo. A máquina aqui é uma DDR2, né? Especificação aqui da placa, ela tá aqui, ó. Tem bem na etiqueta aqui. Ela tem uma especificação detalhada. Muito suja, muito judiada essa placa, né? Praticamente são pessoas que descartaram, tá? E não quiseram ter o sucesso de cuidar da máquina, né? Preferiam deixar de lado do que cuidar da máquina. Eu vou fazer uma limpeza nela, deixar ela bonita, certinho. Olha, é muito suja, ó. Olha só a sujeira, olha. Tá vendo? Tudo isso aí faz com que a máquina pare de funcionar, trava o sistema e é até perigoso queimar o computador, beleza? A gente já volta. Pessoal voltando ao vídeo aqui, tá? Fiz uma limpeza nessa placa. E ela não tá... Não tá funcionando. A placa não tá funcionando, pessoal. Não sei o que tá vendo com essa placa. Praticamente não tá ligando nada. Aqui o negócio. E aí E aí E aí Vem aqui com a memória De 2GB Tá vendo? Não tá ligando a placa Depois a gente vai ver o que a gente vai fazer Mas eu vou deixando Meu vídeo por aqui pessoal Ó Vou deixando meu vídeo por aqui Pra vocês Se inscrevam no canal Compartilhem E mais vídeos a gente vai estar Trazendo pra vocês Essa foi a caçada de hoje Achei essa DDR2 Mas não tá ligando Tá vendo? A placa não tá ligando Opa Beleza? Inscreva-se no canal Compartilha E até a próxima caçada E até a próxima caçada de hoje